A gente tem muito o que comemorar. Em meio ao sol, o viço das uvas e a beleza dos parrirais, a Rio Sol mais uma vez conquistou medalhas com referência internacional para os seus vinhos tintos. Rio Sol Chirrá, Rio Sol Reserva, Rio Sol Toriga Nacional, Vinha Maria Reserva Selecionada e o Vinho Top Paralelo 8 Premium. Uma seleção com sabores únicos e apaixonantes. Vinhos Rio Sol, em cada garrafa, uma nova experiência. Como lugar de dedicação, de trabalho e dos frutos que daqui brotam e crescem. Em cada terroir, em cada estação, em cada taça, a Miolo Wine Group continua fazendo o que sabe de melhor. É uma história de família, amor e tradição que continua sendo contada cada vez que mais uma garrafa é aberta. Miolo Wine Group, vinhos finos e espumantes de qualidade para o Brasil e o mundo. O Construção Civil, Arquitetura e Ambientação desta semana destaca o Melquia Deshotel, o primeiro hotel com elevador da cidade. Sete andares e 40 apartamentos, localizado no Centro Comercial de Patos, com zona Wi-Fi e um delicioso café da manhã. Os apartamentos são dotados da mais completa infraestrutura, incluindo ar-condicionado, TV e frigobar. O projeto de ambientação foi da CRI Arquitetura. Melquia Deshotel, a sua casa fora de casa. Diretamente daqui, da rede de supermercados Menor Preço, está no ar mais um programa Clube de Sommelier. Verdadeiro curso de sommelier pela TV. E é o primeiro programa de TV da Paraíba e do Nordeste. Hoje você vai ver os Top 5, que são as Dicas de Vinhos da Semana, e mais, uma entrevista com Fernando Fonseca, do Sheraton Reserva do Paiva. Aguarde. Houve uma grande palestra, aliás, foi uma palestra de uma hora e meia, e o pessoal pediu mais, pediu bis, e aí eu consegui fazer duas horas de palestra para 80 alunos que fizeram o encerramento do curso de recepcionista de eventos da Escola Senac, de hotelaria e turismo. Para mim, é uma grande honra. Vejam as fotos, que foi um sucesso absoluto. E agradecer também, não só ao Senac, pelo convite, mas, em especial, a Dojival Macedo Filho, que é o professor desse grupo. São várias turmas que fizemos esse encerramento com a palestra sobre a Milena Arte e Cultura do Vinho. Como todos vocês sabem, que é bastante vasto essa matéria, ou, digamos assim, dezenas de matérias. Bom, eu escolhi alguns vinhos um pouco mais simples, para depois falar dos vinhos mais, digamos assim, de excelência, né? Então, eu trouxe aqui uma seleção daqui do Grupo Menor Preço Supermercados, que é, sem sombra de dúvidas, é um supermercado que tem uma melhor seleção de vinhos custo-benefício, custo-prazer, e tem, realmente, o menor preço. Então, o primeiro vinho que eu vou destacar para você é um vinho que é um bivareta, o Cabernet Sauvignon Comerlot, a Isla Negra 2012. Esse é um vinho básico, mas não é básico só básico, não é um básico de excelência, é um vinho excepcional custo-benefício, aquele vinho do dia a dia, que custa um preço absurdo, R$ 18,00. Você não encontra esse vinho por um custo-prazer tão menor preço, né? Então, Isla Negra, esse vinho é um vinho do dia a dia, um vinho bivarietal, um vinho excepcional custo-benefício. Outro vinho, esse vinho já é mais para outras bocas, são as bocas infantilizadas, aquela que gosta de coisa mais redonda, aquela enófila ou aquela enófila que engole o vinho, ainda não sabe degustar o vinho, não tem um time certo, não sabe colocar a temperatura de serviço, esse você pode tomar bem geladinho, é o Nature Vinha Maria, da Rio Sol. O terceiro vinho dos Top 5, é esse Rio Sol aqui, Sirá. Ele também tem outras versões, tem o Tempranilo, tem o Sirá, e tem o Medalha de Ouro, o Sirá com Cabernet Sauvignon. Esses vinhos são excepcionais custo-prazer, são vinhos corretos, bem feitos, para as bocas mais exigentes, e também que tem um valor decepcional, e excelente custo-benefício. Não confundir, excelente custo-benefício, com excelente custo-prazer. O prazer é seu, então é preciso se identificar com aquele estilo de vinho. Então, com respeito a você, e a toda a audiência, eu tenho que deixar exato. Tomem esse vinho daqui, esse vinho é um tinto seco, tinto seco de médio cor, não é muito encorpado, coloque na temperatura correta, 18 graus, ou 7 minutinhos, balde com água e gelo, e deguste ele, que é um dos grandes vinhos básicos, excelentes, dos quais um medalho de ouro. Esse vinho daqui, já é um outro nível também, excepcional custo-prazer. Esse, todas as pessoas gostam. É um vinho que já com passagem de 6 mil em Barraio de Carvalho francês, beneficiando esse vinho. São variedades francesas, a Cabernet Sauvignon e a Syrah, e mais duas variedades portuguesas, pois o produtor é português. E aqui tem Toriga Nacional, Alicante Boucher, que são variedades bem aceitas aqui nesse terroir de petrolina. Ok? Então é o Rio Sol Reserva. Tem um vinho no final, é preciso entender, um vinho doce de sobremesa, um Late Harvest. É aquele vinho colheita tardia de uvas brancas, é que fica mais um mês no pé com as uvas, perdendo a água e concentrando mais açúcar. Esse vinho não é para tomar a garrafa toda, é para tomar esse vinho aqui numa taça menor, para tomar uma ou duas tacinhas de 30 ml ao final de um vinho anterior. E pode ser tente você finalizar com isso daqui. Dica, você pode tomar esse vinho daqui com queijos azuis, o Rock 4 e queijos mais fortes. Esse tipo de harmonização é harmonização pura oposição. Agora assiste a minha entrevista com o Fernando Fonseca. O entrevistado de hoje, Fernando Fonseca, chefe de cozinha, chefe executivo aqui do Sheraton Reserva do Paiva. E, Fernando, qual a sua origem? Pronto, eu sou português, nascido no Algarve, no sul de Portugal. Vivi em muitos sítios de Portugal. Obviamente, não sou aquela pessoa que tem um traço muito marcante de uma determinada região. Não tenho pronúncia do Algarve. Mas conheço mais ou menos bem o meu país. É um país pequenino, não tem nada a ver com o Brasil. É um país que cabe dentro de dois Pernambucos e já nem encheram Portugal. Fernando, me diz uma coisa. Qual o seu conceito de gastronomia? Aquela linha que você gosta de seguir ou que você tem mais versátil, ou seja, fazer o que tem no mercado, aqueles pratos clássicos. Aqui no Reserva do Paiva, por exemplo, acabei de provar um leitão, né? Falei, então, fala para mim um pouco dessa linha que você possui. A minha linha de pensamento gastronómico é simples. O produto é o astro. Eu não posso vir para Recife pensar nos produtos que tinha em Portugal. Tenho que vir para Recife e descobrir os produtos de Recife. E, obviamente, trabalhar os produtos de Recife na minha forma de trabalhar mediterrânea e latina com muito suporte nas ervas aromáticas, no azeite, construções simples. Não gosto de construções sofisticadas, construções de três, quatro elementos que todas as pessoas reconheçam, baseadas na frescura dos produtos, descobrindo coisas, obviamente, diferentes aqui em Recife que eu conhecia noutra região do Brasil. e, por preferência, com um aporte no que vem do mar. Quais são os outros restaurantes que você vai inaugurar aqui mesmo no hotel? Xeratão Reserva do Paiva vai ser inaugurado mais dois restaurantes, é isso? Nós vamos ter aqui ao lado um restaurante que será um restaurante gourmet de um aporte já superior em termos de colocação de gastronómica. Em princípio, terá uma filosofia de construção italiana, ou seja, faz parte da nossa visão estratégica de não fazer só cozinha portuguesa, tentar fazer uma coisa diferente. Esse restaurante vai abrir dentro de pouco tempo, um mês e meio, um mês, por aí, tem já definido um modus operandi já bem determinado, ou seja, em confronto com este, que é um restaurante mais informal que a pessoa entra e não perde muito tempo para consumir qualquer coisa boa. eu posso dar uma definição gira do que será comer no Beach Club. Aqui é um sítio para jantar e para almoçar. No restaurante italiano será, de certeza, um sítio fantástico para jantar. O Beach Club vai ser um sítio muito giro para comer e para comer a qualquer hora e para beber, beber e comer. E descontraído também, Exatamente, será descontraído, está num ambiente muito alegre, muito aberto, junto à praia, perto da praia, com uma grande piscina em frente, obviamente aberta a toda a gente, em que se calhar não fará tanta confusão às pessoas porque não têm que entrar no hotel, lá estão fora do hotel, está na porta, é só entrar e assim que começarmos vamos obviamente ventilar o máximo possível a ideia de que é para todo mundo. O chefe Fernando Fonseca é o chefe executivo do restaurante do Sheraton Reserva do Paiva. O programa Clube Somelê encerra por aqui. Até a próxima quinta-feira e muito obrigado. do objection para o sinistra é o que é o que é o que é o que